Bom dia, vamos acordar eles pra gente ir viajar hoje, né? Estão os dois dormindo. Bom dia, bom dia, vamos acordar aí, que hoje tem viagem pra fazer. Vamos, vamos. Agora que é, hein? 6 e 10, olha. Cortadinho do bebê. Cortadinho do bebê, que se lenta do bebê, que se lenta do bebê, que se lenta do bebê. Bom dia. Bom dia. É, fui acordada, né? Queria dormir mais um pouco, mas melhor acordar agora e já arrumar o restante das coisas, né? Ó, o bebê ainda tá dormindo. E aí eu vou aproveitar que ele tá dormindo agora pra ir lá no banheiro, tomar um banho e ficar com uma cara mais apresentável pra vocês, né? Não, vou lá no banheiro e vou me, já me arrumar, arrumar esse cabelo, rebocar a cara e daqui a pouco eu volto. Tá bom. Pito, dito, dito, dito. É o pé no pizzo, vai ver só. Deixa eu pra ele ver. Voltei. Eu já tomei banho, já me arrumei. Já arrumei a cama. Já coloquei também um banheiro em ordem, passei um paninho lá. E o filhinho já trocou o bebê. Aí eles foram lá no carro levar um pouquinho de coisa. Enquanto isso eu vou tomar café. E é isso, já fechei tudo que tinha que fechar, janela, tudo. E agora é só tomar café e lavar a loucinha do café. E bora pé na estrada. Olha meu café, vou tomar café com leite com bolacha. Ou biscoito, né? E lavar só essa loucinha só que tem. Ó, aqui na sala já tá tudo organizadinho. Ali só falta a minha bolsa e a blusa de frio minha e do bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora ele vai pôr a comida do peixe. Ó como que é. Tá 15 dias, né? Dura 15 dias. Interessante, né? Aí fica lá no fundo eles vão comendo. Tudo organizado. Agora, vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O filhinho já até se animou agora, né? E o Lucas acabou dormindo agora. Mas é só chegar lá que ele acorda. Tchau, tchau. Você descendo pra cá é da hora, né? É. Tá com cheirinho de que, Filipe? Você falou? Cheirinho de mar já. É, tá com cheirinho de mar. O mar tem cheiro que saiu? O mar tem cheiro que saiu? O mar tem cheiro de mar. Ainda bem que o solzinho saiu, né? É. Tá esquento agora. O calor já tá com o Lucas, tá suando. E chegou na praia. E aí agora, olha lá. Chegamos, chegamos. Chegamos em Caraguá. Agora falta mais um pedaço pra chegar. É, Caraguá chegou. Agora falta mais quanto tempo? 28 quilômetros. 28 quilômetros. Tem umazinha que eu cheguei. É capaz de a gente chegar 11 horas. Solzinho tá torrando. Tá mesmo. Até um parquinho aí. Parquinho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto